Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal ProXcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra escrever, não paga nada e dessa forma, tu ajuda esse bando de malucos a continuar fazendo vídeos e também não esquece aí do like. Então pessoal, hoje vamos novamente resgatar um carro nosso, que já foi resgatado. O que acontece galera? Então hoje é o vídeo dedicado ao nosso Alfa Romeo 2300, um carro que eu sou louco por ele, eu acho ele lindo. Eu gosto também. Só que o Alfa ficou uns dias parado, né? Cara, a gente tem muito carro. Se eu estivesse comigo ali, eu tava andando todos os dias. Bom, galera, seguinte, o Alfa Romeo, ele tá guardado na antiga casa que morava, que a gente seguiu alugando lá, que tá sendo usado como depósito. Eu deixei o carro lá, porque lá onde ele tá, tem uma vaga coberta. E agora que a Hilux foi embora, tem lugar na garagem, pra ele ficar fechado na garagem. Porque aquele Alfa não pode ficar no tempo. O carro tá empoeirado, mas por baixo da poeira, tem um telhadinho. A poeira, ela preserva o carro, né? Por baixo... Em alguns casos até valoriza. Valoriza! Bom, mas hoje então, ó, missão, fazer funcionar o Alfa Romeo, dar um trato nele, e tem upgrade pro Alfa. Cara, comprei uma peça, ó, vou até dizer assim, ó, é uma das únicas no mundo. É, o Alfa Romeo não é só querer comprar a peça, tem que ter sorte, né? Tem que ter sorte, cara. Não é fácil achar. O detalhe maior é o seguinte, esse Alfa Romeo é um carro que foi fabricado só no Brasil. E só vendido no Brasil, então... Não é raro, né? Só acha as peças dele no Brasil usadas, não tem reprodução, não tem nada, nada. Não existe nada, né? Outro pode achar estoque antigo ou peça usada. E tinha um negócio que tava me incomodando ali, né? Mas consegui achar. Então já quero agradecer aqui o nosso amigo Edson, que foi lá, o Edson Fujita, buscou pra gente a peça. Mas depois a gente vai mostrar pra vocês, né? Bom, agora eu vou seguir editando o vídeo, tô editando o vídeo ali. E essa dupla aí, ó, vai lá buscar o Alfão. Tá, e vamos dar um trato nele aqui depois. Ó, então já tá uma bateria Excel e o auxiliar de partida aí, que eu não sei se ele vai pegar fácil, né? É, vamos ver. Seguimos aqui na casa antiga, ó. Olha aí, ó. Olha ali. Tá aqui, ó. Guardar. Tá aqui o Alfim aqui, ó. E a chave do Alfa, você que tá aí? Pô, não sei. Deixa aí embaixo do tapete. Eu tenho mania de deixar embaixo do tapete. Do lado de lá, do lado de lá. Tá aqui mesmo. Ah, tá aí, claro. Agora tem que abrir o capô dele aí. Então eu vou colocar a bateria no bichinho, mas o motor tá bem limpinho, né, cara? Não tá sujo. Tá, tá bom. Deixa eu ver qual é o positivo. O Alfa que sabe que vai pegar de primeira ou não? Ah? Vai pegar de primeira ou não? Pega, pega. Como é que tá o Alfa de pedra? Ele era, tava bom, né? Pega. Eu vejo que tava andando com o pai, né? Dava, não. Tava bem bom, vela Lúcia. Vou ligar aqui, ó. Esse cabo. Ó. Isso aqui. Isso aqui é assim, ó. Ah, enche direto aí. Claro. Aí ele já puxa. Claro, é de lado, né, Kiki? Esse aí não tem como dar traguinho por cima, né? Não, agora tu vai lá. Tá, e vira arranque. E vira arranque lá. Vamos lá por aqui, até. Vamos ver se tá desengatado. Eu vou fazer. Ver se ele tá desengatado. Tem que acelerar ele ou não? Não, deixa ele pegar assim por enquanto. Dá uma viradinha pra solidificar. Vai que eu vou olhar o óleo dele, como é que tá. Olha aí. Onde é que é a vareta do óleo? Aqui. O cara não se lembra mais? Nem onde é que é a vareta do óleo, cara. Faz tempo. Mas o óleo tá novinho, novinho. Deu. Olha aí, ó. Pegou na barbada? Ah, pega. Segura aqui que eu vou. Ah, não, mas tu vai ter que virar. Vai, vira aí, vira. Aqui, ó. Vou botar a gasolina aqui. Pera aí, pera aí. Vou botar a gasolina aqui. Aqui aparece, eu viro aqui. Aí. Deu. Deu. Vira. Já, joga fora. Tirou, pagou? Pagou. Agora, agora ele vai virar. Vira. Foi. Agora ele puxou. Agora ele puxou. Agora ele puxou. Agora ele puxou. Aí o painelzão do Alfa. É uma coisa linda esse carro, tia. É muito bonito. Olha, tem que botar água. Ah, é. Vou ver o pneu agora. Aí, ó. Tem tanto tempo que tá parado, né? Tá. E a embreagem dele tá baixa, né? Ah, é. Tem que botar líquido. Tem que botar líquido. Vamos olhar agora. Não é assim, não. Eu acho que ela não passou agora. O compressor tem que botar óleo nele, cara. Tá botando óleo. Esse aí é o antigo compressor, né? Tá salvando a pátria, mano. E aí, ó. Vai com uma uva Olha a regina aí Então agora estamos aqui fazendo uma limpeza no carburador Vamos ver se é um aparelho a mais o motor Tem uma falta aqui O que Kiko? Ele tem uma falta aqui Ah tá, esse aqui regula só ali Isso, regula os dois lados Independente um do outro Mas aqui tem o individual Tu acelera todo ele Aqui não, aquele parafuso Tu faz pra ele acelerar mais um lado do outro Isso, esse é a equalização E esse aqui tu acelera ou desacelera Pra lenta O Kiko tá apaixonado pelo carburador Diz que é igual o de moto É, mesmo estilo de moto Equalização, tudo Bem fininho O funcionamento é bem delicado É que aqui Esse carburador não acha mais nada de peça, né Gino? Nada Esse aqui É uma judiaria Já passei muito trabalho com esse carburador Tu vê que falta uma agulhinha aqui Talvez essa agulhinha por não ser original Não, já não Ó, mas agora ele... Não é melhorado Partiu agora, então bateu o jato no Alfão Tá merecendo, né? Tá, esse carro aqui tá merecendo Sabe que eu gosto, né? Esse carro aqui tá na fila também, né? Esse é um projeto que a gente não vai... Ser rápido, ser rápido Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Então tá aí o Alfão depois do banho Limpinho, ó Já melhorou o aspecto do carro, né? Tá louco Cara, a minha ideia É pegar carro por carro E ir dando um trato neles, velho Isso aí Enquanto não tem... Enquanto eles estão aguardando a fila De serem reformados, né? Porque esse carro tá na fila Esse aqui, não O dia que nós reformar vai ser legal Porque eu gosto de alfa E ele não tá tão ruim, né, gente? Sim Isso aqui nós vamos deixar zerado Bom, mas faltava um detalhe Difícil ter conseguido, né? Esse aqui... Qual é o detalhe? Isso aqui tá... Olha essa lanterna traseira quebrada, ó Isso aqui não acha mais Cara, eu acho, tá? Que essa lanterna traseira só saiu nesse carro Só no Brasil É Eu procurei muito, muito ebay Procurei, não existe nada parecido É, não, não acho, não Essa sinaleira, se eu não tô errado Acho que é de 84, 86 É poucos anos ainda por cima É, poucos anos Não é todo o alfa que saiu com essa lanterna grande Ela é muito difícil Só que eu consegui encontrar uma Tá, o nome desse carro aqui é Alfa Romeo 2300, né? E aí, o cara falou pra mim Não, se tu retirar aqui na oficina Eu te faço 1800 Aí nosso amigo Edson Fujita foi lá Fez esse favor, buscou pra mim Fiz o Pix lá E cadê a lanterna? Ah, tá aqui a lanterna Então eu encontrei com ele lá na inauguração da loja do Mecânico Olha aí Tem que ter muito cuidado com essa lanterna Isso aqui vale ouro, né, cara? Ainda bem que a do Opala Não vale igual a cilindrada, né? A barra 4.16 Cara, é o preço da lanterna Num carro... É o preço da lanterna Num carro 2023 Isso aqui o cara nem brinca De que vai quase cair Porque tá louco É muito caro E tá zeradinho, né? Tá zerada mesmo Ó, a marca dela é Si, hein, ó Ah, eu não conhecia essa marca Eu vou até pesquisar Vê se não existe esse código aqui Em outro carro Tem, mas igual o cara tem que guardar essa aqui, né? Isso, o que acontece? Se acontecer, espero que não aconteça Tem que quebrar alguma lentezinha Dá pra trocar Essa aqui tava fora, ó Essa aqui eu colei, ó Claro, claro Entendeu? Então daqui um pouco quebrou uma E agora vai ter Ó, vai ter cinco lentes de reserva aqui, ó Não ia ter armação Isso também Já era quebrada, ó Tu viu? Ah, claro Quando quebrou aqui É, bateu, empurrou ali Quebrou Não, agora fica de reserva Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui E vamos trocar ela aí, então Peraí Retrancou na vela Ó, parece que tá solto Ali, ó Matiu, que absurdo Tá, tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo A vela colou, cara Solto, ó Ainda bem que sem quebrar nada Vem ali, ó Olha Aquele materialzinho E aqui tem surpresas Ah, mas eu vou até dizer, cara Não tá tão ruim, não Vamos passar um paninho aqui agora Isso aqui é barbadinha de arrumar O que que eu gosto? O que que ele é um cara Otimista Otimista É Vamos passar um paninho aqui Ó, um remendinho daqueles tranquilinho É Não é, não O Gol tinha igual, né? É Ah, mas tá ótimo Tá suja essa lanterna, hein Olha aí Vale a pena depois Outra hora eu quero lavar toda a outra por dentro Olha aqui que pior que não tá ruim mesmo, cara Não tá ruim, cara É bem localizado, podre Ó Um escovão aí já deixa tudo zero Deixa só ali, podre Já troca aquele pedacinho Mas eram uns painéis de lá Tá meio complicado, né? Os formatos A gente tava analisando Esse carro tem uma peculiaridade Que eu nunca tinha visto com esse igual Que o paralama Ele é integrado à carroceria Ó, aqui, ó É tudo paralama, ó E ele é só o dado fixo no carro Que loucura Bate à frente do carro Já é Já é Olha ali, ó A coluna, ó, hein, Gina Tudo emendado no paralama Toda a coluna lá, ó Que loucura, cara Descolou Esse aí não abre há quanto tempo também, né? Agora ali embaixo, acho Esse aqui Não Ah, se solta Tá, beleza Ah, não tinha Esse Não, não é zero Isso é muito novo Onde é que encaixa a lâmpada? Ah, é aqui, né? Não, é zero Isso é muito novo, cara É novo, cara Não, já rodou Já rodou É, mas é novinho Olha aqui, tem até um Ó, desligo o papel, hein É, cinco watts Ó, aqui, ó Já tinha gambiarra, né, seu velho, ó Ah, olha aí Tá matado com o horário, meu Puxa E essa lâmpada não quer sair também Tem que ele comprar três lâmpadas É Então hoje o Kiko tá fazendo a entrega do tabelheiro Do chevetinho, hein, ó Do nosso inscrito Ah, e aí? Gostou, não? Ficou bom o serviço? Ah, o serviço do Kiko é top, ó Já vai mudar a cara do carro, né? Vai Tá bonito, hein? Zero, zero Zero Então aí, lâmpadas no lugar Agora é só montar a lanterna Bora lá Aí, encaixou a lanterna Agora é só colocar os parafusos Aí, mas já vai ficar outra traseira As duas lanteras inteirinhas, ó Luxo Então tá aí lanterna traseira no lugar Já mudou um pouco Mudou, né? Olha só Não, já não tá aquele negócio esculhambado Quebrado, né? É Lavadinho, com trato dado, aí, ó Que loucura, né? É bonito esse carro, né, cara? Eu fico imaginando na época, olha Só de enxergar os vidrões verdes Aqueles veludões, assim, na época Que eu já era coisa de patrão Isso aí É Tá, e tendo o Alfa e o Opala Quanto vai? Pá, cara, eu vou ter que dizer Que eu acho que eu vou no Alfa Porque tem menos Ah, esse é errado O Opala tem mais Mas eu acho Como é que é dizer? O Opala dá mais emoção que o Alfa Mas o Alfa tem um valor Bom, vamos guardar, então, na garagem agora Vamos levar lá porque quer Vamos deixar na garagem agora Então, agora o Alfa vai pra caralho Apagou Olha aí o Alfa Olha aí o Alfa Olha aí, ó Acendando o Luz de Rei Aham, acendeu Podia ficar mais É, ah, vocês vão deixar aqui, né Ah, tá bom Aí dá pra acessar a torneira aqui Se dá uma mangueira Já mudou o Alfa, hein Já tá com GTK Acendeu o Luz de Rei Olha aí Pegando no Alfa Então, o Alfa agora sim Tá bem guardado na garagem É assim, ó No telhadinho Proteger da chuva Do sol Não pega a terra Em breve Ele vai ser feito? Vai ser feito Tá na fila, tá na fila Vai ser feito Ah Cara, vai ser um projeto legal Fazer esse Alfa, né Vai ser um baita projeto Vai Não, mas tem borracha Tem, tem borracha Tem borracha nova pra vender Isso já me animou Mas eu tenho que ver como é que é preso esse friso aí também Esse friso, tem que ver Deve ser encaixado É Deve ser tipo do chevette Mas de repente Tira inteiro isso aqui É Pra não estragar o friso Não, não adianta Desse mancha aqui, ó Ele é assim Ele é sem encaixado Tu encaixa ele Mas eu já vi tirar esse vidro inteirinho Com friso, com tudo assim, ó Pum Tirar inteiro Bom, pessoal Então, com o Alfa guardadinho Vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje Se gostaram, não esqueçam de deixar o like Isso aí E antes de encerrar o vídeo Não podemos esquecer de falar do nosso consórcio Consórcio Project Car Então, quem quer adquirir teu carro Tua casa, tua moto Tirar teu sonho do papel Entra em contato com a gente pelo WhatsApp Que tá aparecendo na tela Tenho certeza Vai ter uma parcelinha Que cabe no teu bolso Isso aí Então, o que que vamos agradecer aos nossos apoiadores? LaTweez LaTweez Então, a plataforma que viu pra unir os profissionais Do beleza também do automotivo Com os apaixonados por carro Então, o app já tá disponível aí Na Apple Store E também na Play Store Então, já baixa aí no teu celular Auto Troca Auto Troca Então, é o app que veio pra mudar a maneira de trocar de carro Então, ó Acessa a Auto Troca Já te cadastra lá Em breve vamos trocar o Civicão com a galera Então, ó Depois do Chevette Já vai o Civicão É esse aí Então, já te torna premium Utilizando nosso cupom PROJEC30 Tu vai ter 30% de desconto pra ser premium na Auto Troca Pneu Store Pneu Store Então, pneus de qualidade Melhores marcas do mercado É lá na Pneu Store E tem nosso desconto PROJEC CAR Que o preço que é bom Fica melhor ainda Loja do Mecânico Pra gente pintar esse alfa Então, muito obrigado, Maxi Tintz E vocês têm 10% de desconto Primeira compra É só usar o cupom PROJECK Então, galera Até o próximo vídeo É cura! Tchau, monta a lasanha pra mexer O que que tá fazendo o que? Lavando louco aí Ah, na, 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 na Ha, ha, ha